Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos. Cerca de 12 cidades no Pontal do Triângulo Mineiro estarão participando do evento hoje em Brasília. A votação está prevista para o final da tarde. E o Sindicato Rural de Itaú e o Taba têm participantes, não só diretores, mas produtores rurais também. E eu converso com Rômes Gouveia Basso, presidente do sindicato. A votação do novo Código Florestal vai facilitar e dar condições para que os produtores rurais continuem na atividade. Sem dúvida. Nós estamos esperando com muita ansiedade esse novo Código Florestal. Porque da forma como está, nós somos impedidos de estar produzindo nesse país, né? Para você ter uma ideia, mais de um milhão de produtores rurais viverão na clandestinidade. Terão que deixar as suas propriedades porque serão impedidos de produzir. Então, esse novo Código, ele vem atualizar, né? Que ele é um Código antigo, desde 1961. Ele vem dar oportunidade às pessoas produzirem alimentos, colocar o alimento mais barato na mesa do consumidor. Para as pessoas que estão em casa terem ideia do que pode representar isso, na região do Pontal do Triângulo Mineiro. Que as regiões aí poderão ser afetadas caso alguns itens não sejam aprovados? Principalmente a região de Gurinhatã, que será uma região muito afetada, que é uma região de muitas serras e muitos córregos, né? Então, isso está dificultando o processo como está hoje. A maioria das propriedades rurais, elas estão impedidas, né? De estarem produzindo. Inclusive, algumas regiões também na produção de café, né? Minas Gerais irá perder rumo. Isso, principalmente a região do Alto Paranaíba, né? Que produz muito café, o sul de Minas, né? Essas regiões terão que deixar os seus cafés rais. O Brasil inteiro, para estar produzindo de uma forma economicamente viável, precisa muito da votação desse novo Código Florestal. Para que as propriedades e os produtores rurais e a sociedade como um todo sejam beneficiados.